Olá princesas! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é de novo por aqui e eu trouxe mais um Se Arrume Comigo. Só que dessa vez muito especial, porque é a primeira vez que eu vou aparecer num programa de TV. E eu vou gravar pra vocês, então se arrumem comigo. Eu já fiz esse penteadozinho aqui, ó, meu chai, que eu amo. E agora eu vou fazer a make e depois eu vou baixar um outro pra vocês. Se você quiser conferir como é que eu vou, é só compartilhar o vídeo e vem comigo. Bom, eu já passei o Se Arrume, que vocês já conhecem, diante a Ediola Rui Rose Renoso, que eu amo. Eu acho que não precisa. Só que é natural Rui Rose, né, também. Agora eu vou umedecer minha esponjinha, né, porque eu gosto dela úmida, não gosto. Não gosto dela seca, eu gosto dela da bomba. Ela fica maiorzinha, bem fofinha. Minha base da Tracta, que vocês já conhecem, minha esponjinha sempre, né, que eu sempre mostro. Aqui no Instagram, em todos os lugares. E eu vou clicando, como eu te digo, acho que eu não vou falar muito não, porque, né, eu vou falar um pouquinho sobre o concurso, né, Edi? Gente, eu tô participando do concurso. Como vocês veem isso, já vai ter acabado o concurso, eu acho. É, já vai ter acabado. Então, vocês já vão saber se eu ganhei ou não. Eu, no caso, não estou sabendo, porque ontem foi a primeira reunião, e eu já vai ver se é comigo, também tá aqui no canal. E, e hoje, nós vamos aparecer no programa, e vai ser início das votações. Então, eu tô no começo, não tô sabendo de nada. Vocês já vão dar pra frente, tudo bem. E, ai, gente, eu tô muito empolgada, você tem noção do grau de felicidade que eu tô de participar desse concurso. Sempre foi o meu sonho. E foi a Juscelene, a Juscelene, a Juscelene, que me escolheu. Eu tô apaixonada, hein? Eu tô, ai, gente, eu amo. É impressionante como eu amo esse mundo, eu amo, eu esqueci de passar do IPBAL, né, eu sempre passo do IPBAL no começo, que é pra... Pra ir hidratando os lábios, né, esqueci. Fica da Playboy, tá? Eu amo. E tá, e eu tô muito empolgada, você tem noção lá, tô me alimentando todo mundo, família, amigos, todo mundo, pra ir comprar lá, pra voltar e ir, né, pra usar o meu popcorn, eu compro. E, ai, eu amo esse mundo, né, sempre o que isso tá nele. Eu estou no YouTube, o quê? Há cinco anos. Cinco anos eu estou no YouTube. Então, agora eu tô crescendo no Instagram, também, como blogueira. Essa oportunidade maravilhosa aqui, a Alfa e o Rúdia deu pra gente. Essa loja é maravilhosa, gente, também. Passar blush, né, as blusas de centenso, você fala que eu uso o mesmo produto, porque eu uso até o acabamento, eu sou obrigada, né, a comprar outro. E dá mais quando eu ganho. É que eu uso até o acabamento mesmo. E a maioria das coisas de maquiagem eu ganho, gente. A só, acho que assim, a de pele, tipo, base, corretivo. E ó, o que eu compro? Feste, inundador, blush. Eu sempre ganho. Graças a Deus. Agora eu vou só, vou só aplicar os produtos com vocês e vou acelerar o vídeo, por favor, pra mim ficar também o tamanho do mundo, né? Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. E resultado final, eu fiz uma enquete no Instagram que ganhou por vestido curto e olha isso, gente. Ah, não, 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 gente, eu tô apaixonada e tô com tênis, ó, esse tênis que eu amo, que ele é assim mais grosseiro. E gente do, gente do céu, olha isso, estou apaixonada, meu make mais de perto, tudo rosa, que é pra combinar. E esse foi o vídeo de hoje, tchau.